E aí ein novo mais intercarnas no tarde no canal dele tá o mas ela ó o pato oi gente vou tentar desculpa aí então precisar da gente aqui é antes que tem aqui na gente se inscreva no canal ativa a educação e não perder nenhum vídeo é que eu vou fazer todos os dias agora passar aqui então vamos lá gente já veio o que né é um lava-rápido né para colocar uma lava-chato com aquela lava-rápido o que nem tem aqui em maçaveiro pagado com a rua ou não é gente o jogo tá topzera é um jogo que tem um jogo tá gente tá muito avançado depois eu não quero falar que o jogo do jogo tá avançado não aí tá avançado também no jk já garantiu tipo o som meta teste tá ligado certo aí mandaram um pedaço pra mim é o teste vejo como é que tá mas aí ali tem um fiat fiurinho eu acho né fica place beleza 10 fps ah não daqui é hora que a gente ficou aqui é hora tá não parece né parece que é né parece que é um espécie né então vamos ver pé nossa vai ser um espécie péssia e é só meio dia aí já ó eu tô gravando é sete oito da noite uma matéria tá acabando ainda é dentro tá tá gente uma nova cama uma casinha aqui né que essa tem essa casa tem gente tem um caminhão tá gente do do na estados do brasil é isso aqui é do lado ó eu olhei ele aqui ó que é a gente comentando tem um ano passado o brasil tá não sabe o que esteja que tá no estado do brasil e ele levou uma das ações do brasil nosso ano passado tá famoso viu só que não tem uma pessoa grava né se eu conseguir gravar outra tomar casinha aí eu não sei para que serve em tem um pau que que é isso tá aqui né gente já tá comandando ó então aqui já tá aqui já tá aqui que que isso daqui é um lava-rápido do do aqui do vídeo aí tem alguns pintados atrás da gente se você não vê tá alguns nós atrás tá aí aqui tem um que né então vai ser um fiat muito fiat fiori não mas aqui tá sem assaveiro hum não sei que tipo esse carro gente realmente não sei é tá aí oito horas da manhã parece não parece oito né tá aí eu quero então eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito importante mas muito legal mesmo que esse jogo que eu vejo tá que tem então olha aí olha aí olha aí gente olha aí já gravou tá gente eu vou deixar o link do é no canal dele ainda do desenvolvedor e do canal que gravou esse jogo aqui tá antes de mim olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí gente é isso mesmo que estão pensando é é um carro gente é o primeiro npc que tem no jogo esse é um alpala ah Daniel esse é para sair daqui gente é um alpala táxi gente ele é um táxi 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 é um primeiro npc do jogo que nem daí dentro do vídeo